Projeto de Lei nº 389, de 2022, primeiro turno, acrescenta os incisos 9º e 10º ao artigo 37 da Lei nº 9.725, de 15 de julho de 2009, que institui o Código de Edificações do município de Belo Horizonte e da outras providências. Vereador Braulio Lara é o autor. Emendas não há. Quoro. Maioria dos membros da Câmara são 21 votos e a votação é nominal. Parecer das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, meio ambiente, defesa dos animais e política urbana, pela aprovação. Em discussão, para discutir, vereador Braulio Lara, Partido Novo. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas, vereadores, boa tarde a todos que nos acompanham nas galerias e nas redes sociais. O projeto de lei 389 é um projeto que traz uma iniciativa muito importante de sustentabilidade para a nossa cidade. É muito comum pessoas e empresas que, quando buscam as alternativas de soluções energéticas, como, por exemplo, a instalação de placas fotovoltaicas ou aquecimento de água, utilizando aquelas placas térmicas, são surpreendidos pela prefeitura, autuando aquela edificação, porque essa área que foi coberta por essas placas é entendida, em vários casos, como um aumento do metro quadrado construído, ou seja, um aumento de área de construção, ensejando aquele cidadão sanções, multas, o pedido de emissão, de correção de emissão de baixa habitação, enfim, uma série de efeitos cascata, porque era um item que não estava clarificado na lei. Então, qual que é o objetivo desse projeto de lei? É justamente trazer, dentro da Lei 9.725, Código de Edificações, a questão bem clara que as áreas sobre placas fotovoltaicas e as áreas sobre placas de aquecimento solar não entram no cômputo de área construída da edificação. Então, esse projeto de lei é muito importante para a gente realmente reconhecer que as energias renováveis, elas são uma realidade e fazem parte, inclusive, da nossa política de enfrentamento das mudanças climáticas, porque energia renovável tem que ser, sim, prioridade da nossa cidade. Esse PL, presidente Gabriel, é um dos PLs, inclusive, que foi pautado pela FIENG, e, na verdade, foi um tema pautado, mas já estava em tramitação dentro da nossa Câmara, porque a gente já estava atento a esse detalhe. Então, todo mundo aqui que realmente enxerga que a gente precisa de estar fomentando a nossa cidade a utilização de energia limpa, sabe da importância que é a gente vir aprovar esse projeto. Eu agradeço à Secretaria de Governo por ter entrado em contato antes, informando que colocaram uma emenda, propondo melhorias no texto, para a gente fazer apreciação, inclusive, dessa discussão também no segundo turno, mas encaminho aqui, aproveitando, o voto sim ao projeto e conto com o apoio de todos os colegas. Obrigado, presidente. Obrigado, meu caro vereador. Ainda em discussão, não há quem queira mais discutir. Vou colocar em votação. Para encaminhar, vereador Bruno Miranda, Partido Democrático Trabalhista, líder do governo. Presidente, queria encaminhar o voto sim, parabenizar o vereador Braulio, autor da proposta, e dizer que o governo trabalhou na apresentação de uma emenda para que o texto fosse ajustado e a gente conseguisse discutir em segundo turno e viabilizar o texto proposto pelo vereador Braulio Lara. Então, vamos encaminhar pelo voto sim. Mais alguém para encaminhar? Senhoras vereadoras, senhores vereadores, nós estamos em processo de votação. Por favor, registrem o seu voto no painel. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, nós estamos em processo de votação. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, nós estamos em processo de votação. Senhoras vereadores, nós estamos em processo de votação. Wilcinho, vereador Wilcinho, por favor, registre o seu voto. Senhoras vereadores, nós estamos em processo de votação. Senhoras vereadores, nós estamos em processo de votação. Encerrada a votação. 39 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Fica aprovado o projeto em primeiro turno. Bom projeto, vereador Braulio.